Hoje eu venho mostrar pra vocês o review completo do controle arcade de 6 botões do Mega Drive Será que ele funciona bem? Quais são as suas curiosidades e a vantagem de ter um controle desses? Confira agora o review completo com o colecionador! Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador Gostaria de começar esse review aqui, mandando um salve pro Fernando Pardal Que foi ele que patrocinou esse vídeo Valeu meu querido, Deus abençoe E se você quiser ver conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal Ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Claro, só se você quiser E também tem o botão valeu aqui, se você achou que esse trampo ficou legal Bora, vamos conferir aqui um review completo do controle de 6 botões do Mega Drive Vai ter umas curiosidades, não só isso, ainda tem uma outra ainda pro final Então, bora lá! Rapaziada, o monstro tá aqui, é uma caixa muito grande aqui, ó Vocês podem ver aqui que é uma caixa grandona E aí a gente abre aqui, ó, vou mostrar, eu não sei dizer pra vocês se a minha versão tá completa, tá? Mas ela tá em bom estado aqui, ó, tem as duas abinhas aqui A gente tira aqui, ó, pega ela aqui, puxa pro lado, né? Olha que legal, né? Colecionador, onde você conseguiu essa versão? Essa daqui eu consegui lá na casa do videogame Eu vou deixar o link da casa do videogame na descrição aí Um salve aí pro tiozão aí, ó Tamo junto Cara, o controle arcade, vou mostrar pra vocês o controle aqui mais de perto Deixa eu só mostrar pra vocês o que tem dentro da caixa, tá? E aí a gente tem aqui um paninho, né? Só pra ele não ficar de contato no fundo da caixa direto E a gente tem aqui um manualzinho que só os idiotas leem o manual, tá? Então, emoções fortes podemos sentir aqui com o manual E aí a gente, na parte da caixa, esse daqui seria o berço, tá? Alô, Tectoy! Esse aqui seria um berço de papelão, que você pode tirar ele, tá? Bem legal, né? E a parte da caixa, né? Não tem mais nada pra mostrar, né? A parte de trás da caixa, a parte de baixo, tá? Vem com todas as especificações dos comandos do controle de seis botões Muito lindo, muito legal Esse aqui é um trabalho muito bem feito que a SEGA fez E agora eu vou mostrar pra vocês o controle Rapaziada, aqui tá o poderoso controle arcade de seis botões do Mega Drive Então, o que ele tem aqui? Vou mostrar aqui um pouquinho mais de perto pra vocês, ó Botão ABC, XYZ, normal, né? De tudo, né? Agora, aqui ele tem um diferencial, né? Ele tem aqui um turbo pra cada botão, né? Olha que legal Ele tem um turbo aqui pra cada botão ABC, XYZ, tudo bonitinho, beleza E aqui, ó, nós temos aqui um Mega Fire, né? Pra você aumentar a velocidade do turbo Bem interessante, né? É um controle bem completo Então, aqui você já vê isso aqui É o diferencial dele, tá? Aqui tem um botão mod, né? Que poucos jogos utilizam esse botão Botão Start E aqui ele tem a chave de seleção Né? Que acredito que seja para botões de três botões É pra você jogar jogo de três botões e de seis botões, né? Então, se você quer jogar controle inteiro Seis botões, vira pra cá Três botões pra cá Aqui tem uma curiosidade Esse aqui é o manche dele, tá? Ele é bem grandão É uma bolota gigante Pra você pegar na mão, não escapa Né? Alguns controles arcades Essa bolinha dá pra você desrosquear Essa daqui eu fiz força Tentei, mas eu não consegui desrosquear Vamos mostrar pra vocês aqui na parte de trás Na parte de baixo Vem aqui o SEGA seis botões Arcade Stick Aqui vem o número de série dele Por mais que ele seja americano Ele foi fabricado no Japão E agora vamos aqui pra nossa primeira curiosidade do vídeo Antes de eu falar dessa primeira curiosidade Eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal Se inscrever Mas se inscreve aí agora Dá essa força pra gente Deixa seu like Porque o vídeo tá só começando borracha Nossa primeira curiosidade A verdade é que o controle de seis botões Ele tem um irmãozinho de três botões Que é o Genesis Arcade Power Stick Que esse controle aqui nada mais é Que a versão anterior a ele, tá? Que ela tem aqui o 3 Mid Fire, né? Então emoções fortes podemos sentir E aqui também tem o Mega Fire Speed Aqui que você pode aumentar a velocidade do turbo E um botão Start, tá? E vale ressaltar duas coisas interessantes aqui, ó As duas versões aqui são versões americanas Só que esse aqui vem com o logo Sega Genesis E esse aqui só vem apenas com o logo Sega Uma das curiosidades é que ambos os controles Na ponta dos cabos Eles possuem o nome Sega O controle de seis botões Arcade Ele possui um acabamento melhor Uma outra curiosidade bem legal É que ambos os controles têm a mesma forma Porém o controle de três botões Ele é menor que o de seis meio centímetro Existem muitas dúvidas que ainda não sabemos Mas será que na prática O controle de seis botões Arcade da Sega Funciona bem no Mega Drive? Quer descobrir? Então já se inscreva no canal do colecionador Deixa o seu like Porque você não deixou o like ainda, pai Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo Com o controle de seis botões Arcade da Sega Bora, rapaziada A gente vai testar aqui agora O controle de seis botões Será que ele vai funcionar perfeitamente? E um jogo assim que eu acredito que deva ser bem legal É Street Fighter 2 Porque esse jogo aqui Cadê o start? É um jogo aqui que ele tem bastante precisão no controle Ele em Mortal Kombat Mas eu preferi Street Fighter Pra gente praticar os Hadouken O Shoryuken Ver se sai perfeitamente Então já deixa o like aí, pai Opa Ah, da hora Giratória Mano Hadouken Chama no Rollins Cara, eu não achei ele confortável, tá? Chamou Ó Ainda sai Mas eu achei ele um pouco desconfortável Qual que é a sensação dele? Essa partezinha aqui Ela é muito fina Então meio que, sei lá Eu acho que o movimento não sai tão preciso, tá? Chamou no Rollins O Rollins tem que ser muito preciso, cara O Atletas Pug, o Tatsumaku Yoko Senpuki Yaku Esse aí eu não consegui fazer ainda, tá ligado? Parece que o bagulho não sai, ó Não sai nem ferrando Agora o Hadouken já sai mais tranquilo, ó Tá vendo? O Rollins tem que forçar bastante pra ele sair Pulando nas costas Matamos aqui, ó É interessante Eu acredito que com jogos de plataforma ele deva se sair bem melhor Bom, galerinha Agora a gente vai testar aqui Street of Ranger 1 Será que funciona legal? Cara, eu acredito que já que jogo de plataforma Ele deva se desempenhar muito bem Vamos pegar a vadiazinha aqui, ó Não dá nada Tá pensando aqui, ó E a gente pega aqui, ó Mano Cima, baixo, ok Vamos na diagonal? Opa, nasce diagonal Funciona Cara, é... Jogar jogos de plataforma No controle arcade Ele já desempenha muito bem, tá? Por quê? Porque os movimentos são menos precisos, né? Só que a ideia na época A proposta na época Era você ter o próprio arcade em casa Você jogar street fight com o controle arcade É uma sensação muito, mas muito legal, mano Show de bola Ah, profissionador, mas ele substitui o controle convencional? Não, nada substitui o controle convencional, tá? E... E no meu ponto de vista, cara É um ótimo controle Só que atualmente ele ficou muito caro, tá? Então fica aí Essa observação aqui, ó Jogando, mano Olha que delícia, mano Olha que delícia Põe olha que delícia no comentário Esse pulinho dela, ó Ó Olha que delícia Ai, caralho Tá pensando o quê? Lembra que lá no final do vídeo Eu falei pra vocês que eu ia falar duas curiosidades? A primeira delas é que eu tenho 19 controles arcades De modernos diferentes, né? E alguns repetidos aí Porque eu gosto sempre de ter dois Pra jogar de dois com algum amigo que vem aqui em casa O último controle que eu consegui na minha coleção Foi esse controle da Kickshot Um controle arcade Que ele é programável Ele tem até uma bateria interna É bem legal Muito em breve Vai ter review dele aqui no canal Se você quiser conhecer um pouquinho mais Sobre esse universo maravilhoso do Mega Drive Eu vou pedir pela última vez Se inscreve no canal Porque existe até controle arcade do Street Fighter, cara E é simplesmente sensacional Então não perca essa oportunidade Se inscreve Deixa seu like Que agora eu vou falar a última curiosidade Muita gente não sabe Mas o controle arcade de seis botões do Mega Drive Ele foi produzido a versão americana A versão japonesa E a versão europeia Essa europeia minha é a de três botões Infelizmente eu não tenho a de seis botões É bem difícil de achar E a Tectoy Ela não produziu controle arcade Nem de três, nem de seis botões Pelo menos eu desconheço Se a Tectoy Produziu, chegou a produzir algum controle desses aqui A versão japonesa acompanha um padrão bem legal O Start e o Select é azul E ele vem escrito SEGA Arcade Power Stick 6B Já na versão americana Vem só escrito SEGA no próprio controle E aqui Eles colocaram aqui Outras informações Na própria caixa mesmo No símbolo do controle Ficou só SEGA E aqui ficou logo uma frase inteira Mudam os dois botões Ambos tem a mesma pegada Tem a mesma qualidade E comparado a caixa de três botões Mano, essa caixa ainda é um pouquinho maior E as considerações finais Sobre o Arcade Stick da SEGA de seis botões Ele é um controle que tem um level design Muito bem acabado Um material de altíssima qualidade Confesso pra vocês Que eu achei meio difícil Soltar algumas magias Jogando Street Fighter Porque ele tem que ter uma certa precisão Pode ser que seja costume Mas nada substitui o controle Original de seis botões Mas é uma boa pedida Acredito que pra quem conseguiu viver essa experiência na época Eu acho que não tinha nada mais maravilhoso no mercado Eu tenho 19 controles Arcades Eu tenho controles que tem uma pegada melhor que esse controle Mas não tem um acabamento que é igual a esse controle Porque esse controle simplesmente é impecável Agora eu quero saber qual é a sua opinião Qual desses três controles é o controle mais bonito A caixa mais bonita Um visual bem legal Tá curtindo esse tipo de vídeo? Esse review? Então, né Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe o seu comentário aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Vejo os últimos vídeos do colecionador E que Deus dê saúde a todos! Tchau!